Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Evil Within 2. Vamos continuar e no episódio passado continuámos aqui pelo capítulo 6 à procura e andamos aqui à procura, já são dois episódios à procura, não sei do que, mas andamos à procura e neste episódio vamos continuar à procura porque gravámos aqui, terminámos o episódio exatamente no mesmo sítio onde tínhamos terminado o episódio anterior. Porque eu voltei atrás para gravar o jogo, não é? E agora tínhamos ficado de ir onde? De ir ao teatro, não é? Já não lembro se era para aqui. Acho que era para aqui. Já vai ver se era para aqui. Investigo o teatro, pois. Estamos não é aqui. O que é que é? Ok, investigo o teatro. E vamos direto para o teatro, não é? O teatro é aqui. Resonância já não... Ah, pois, já me lembro. No episódio passado já estávamos mais ou menos aqui nesta zona. E então tive que voltar para trás para gravar, em vez de estar a avançar. Agora sim, vamos para aqui. Direto para o teatro. Bora lá. Direto para o teatro se... Se nos deixarem, não é? Se nos deixarem diretos para o teatro. Ai, olha-me este olho, meu. O teatro é algo burso ali, não é? Jesus! Jesus! Grande teatro! Pois está, e como é que tu queres passar para lá? O Stefano! Respecite art, huh? É hora de colocar a teoria de Hoffman para o teste. E aí, olha o manfias ali. Como é que eu vou ali acima? Aonde é que eu tenho que ir agora? Use o comunicador para procurar e destruir as obras de arte de Stefano. Ah, são estas. Pronto, temos que ir para isto, ok? Temos que ir para aqui, temos que ir para aqui e então se calhar vamos... Vamos a esta primeira? Bora lá. Mas eu queria saber como é que eu vou para ali, para cima. Será que há aqui algumas escadas para ir para ali? Olha, aqui há gel verde, certo? E há? Mais! Dá aí mais gel verde. Olha, foi um fusível que saiu. Mais alguma coisa? Ah, é uma escada que está aqui, é. Calma. Olha, caiu. Olha, caiu. Ha! Vem cá, men. Vem cá, o gajo. Vem cá, o gajo. Vem cá, está aqui. Ah! Muda da arma, men. Ah, pá, Fonix, caraços, meu. Fonix. Bem, preciso de energia. Nice. Isto é o quê? Então, se estão locked, como é que eu abro isto? Não há. Bom, Onyx! Mas tu paraes quieto ou como é que é? Mas é basado aqui. Boa! 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 Ataque! Fogo esta gaja meu! Phonics man! Agora já estamos no capítulo 7. Parece que sim, capítulo 7. Desejo por arte. Nem reparei que tínhamos entrado no capítulo 7. Phonics! Boa! Ah, partiu o machado. Estou longe de mim! Parece que alguém está em problemas. Não vai? Ei, não vai! Como é que alguém está no capítulo? Para melhor funcionar. Não vai. Não vai. Não vai. Crição de você. Tchau, Tchau. 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 Nice. Tchau, tchau. 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 Sílipンポ sheets. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pera aí, deixa-me primeiro apanhar as cenas. Primeiro há aqui cenas para apanhar, meu. Pera aí. Há aqui tanto gel verde. Há aqui mais uma cena. Agora é que vai estar não há mais nada, não é? Ah, é aqui. Pum! Exatamente. Obrigado por me ajudar. Eu sou Sykes. Sebastião Castellanos. Castellanos, huh? Eu ouvi de você. Você sobreviveu o incidente do Beacon, certo? Como você sabe disso? Eu sou um programador de STEM, mas eu tenho outras habilidades também. Como sistemas de informação de haquecer. Eu conheço todos os tipos de coisas que ninguém mais conhece, nem os outros membros da equipe. Então você sabe quem é Lily. Sim. Mas nós estamos todos tentando encontrar ela. Não tivemos nenhum sorte, não é? É por isso que você está aqui, não é? É certo. Mas se você não me ajudar com isso, então nós temos nada mais para discutir. Boa sorte. Ei, espere. Nós ainda podemos ajudar a nos ajudar. Isso melhor ser bom. Olha, há um monte de coisa aqui que você pode usar, e você pode ter para salvar-me lá. Você quer ouvir o meu propósito? Vem de volta. Vamos falar com o gajo, não é? Agora vamos só ver o que é que se passa aqui. Explosivozinho. Ei, olha aqui o bode as cenas. Nice, nice. Temos aqui o espelho. Não vamos para lá ainda. Bem, o que é que temos mais para aqui? Temos uma gaveta sem nada. Gaveta sem nada, se isto faz algum sentido. Temos o cafezinho. Nice. Ah, temos aqui mais. Não tinha visto isto. Boa. Temos aqui. Isto está aberto. Estão abertos. Eu poderia abrir se você puder me ajudar. Ok. Estou aqui. Como podemos nos ajudar? Eu preciso que você restaurar um server dentro do Mero. Deve ser fácil, por tanto que nenhum desses gavetas estejam lá. Aqui está onde está se localizado. Espere, eu ainda não concordi com nada. O que está dentro do meu? Você faz isso para mim? Eu posso abrir todos os cacos de suprimento de suprimento para você. E o que está dentro do você? Se você tiver o server dentro do Mero, eu posso encontrar outra maneira de sair da União. Existe realmente uma maneira de sair da União? Eu não estou 100% certeza. Mas eu tenho certeza que vai dar uma tentativa. Eles perderam contato com a Stem. Nós estamos totalmente cortados. Se não encontrarmos o core, nós vamos morrer aqui. Se não posso descobrir um caminho. Como é isso possível? Você realmente quer que eu passear o seu tempo falando um monte de brincadeira técnico? Ok, estou aqui. O que eu tenho que fazer é encarar. Como o server vai offline no primeiro lugar? O que eu digo é que se você encarar o server, eu posso dar um golpe. Olha esse lugar. Ele está se rompendo lá fora. Eu estou surpreso de qualquer coisa que está funcionando. Mas depois de novo, Mobius provavelmente encarar o seu próprio. Eles têm todos os tipos de protocolos emergenciais em lugar. E você está questionando o Senhor Mobius? Ei, eu não me importo ser um grunt. Mas no momento em que eu me torno expendível? Bem, é quando eu comecei a olhar para a porta de saída. Você entende o que eu estou dizendo? Sim, eu estou. Então, você vai me ajudar ou não? É pá sim, vamos ajudar as timbras, né? Ligando de volta. Ok, para já. Vamos dar aqui um savezinho, né? Ora, já vamos dar aqui um savezinho. Para garantir... Que começamos daqui. E já estamos no capítulo 7. Ok, então vamos lá ver o que é que nós temos aqui para fazer. Temos uma data de cenas, né? Temos que vir aqui outra vez. Vamos aqui mais aonde? Temos que vir aqui também. Olha, para já vamos aqui. Para já vamos ali. Nosso próximo objetivo é ir ali. Se nos deixarem. Se nos deixarem. Tem que sair por aqui, né? E esta porta não estava aberta. Ficou aberta agora. Ah, é aqui mesmo? Está tudo, né? Ok. Próximo. Aí iremos ali ao princípio, quase. Vem, para lá. Tem um machado aqui. Ah! Carregar aqui armas. Ok. Qual é a melhor maneira para ir ali? Dar aqui a volta, não? Olha, 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 olha. Passa daqui. Tenho que arranjar a maneira de matar este gajo. Pronto, outro amado. Eu nunca mais posso passar aqui à vontade. Pronto, para já vamos por aqui. E espero que haja maneira de passar aqui. Ah, há maneira, sim senhor. Não, 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 não. Mas como é que eu... Mas é para ligar o que, meu? Ativa o servidor na medula. Para aqui? Ah, é aqui. Ah, é aqui. Mas qua tive o servidor, meu. Ah, é aqui. e a amduo de instalações Ah, tenho que ir ali Ai, bem, tenho que andar para trás, meu Não, espera lá Tenho que vir aqui Não Onde está o computador Ah, tenho que entrar aqui Já, tenho que entrar aqui Ah, já tivemos aqui Não é aqui Vou dar a volta Oi? Informante da Móbia se caído Ok, mas estamos perto do servidor, não é? Está de estar aqui agora Será aqui? Uhum, é aqui mesmo Nice Está vá, bora lá Bora lá ligar isto Está Parece que isso funcionou Olha Nice Agora eu devo voltar a Sikes Uh, yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Será que é por aqui? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Olha, bolsa melhorada. Boa. Tchau. 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 Agora é bazar daqui, não é? É bazar daqui. Temos aqui para o refugio. Tchau. 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 Oh, cara! Oh, cara! Oh, mano! Estes motherfuckers, hã? Pronto? Deve ser para aqui, não é? Pronto? Aqui mais, para não? Os cá estão a nascer, ok? Ok, mano! Acho que não dá para ir para não? Não. Bora! Calma, calma! Calma, calma! 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 E aí, vai lá por lá, meu. Fó, Onyx. É pá, é pá, fó, caraças, tinha que se virar, meu. É pá, cabra, meu. Que cabra, pá. Fó. Fó, Fó, Fó. Fó, Fó, Fó. Fó, Fó, Fó. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. E aí Vai, mata essa gacha, men. Onyx Cabra, men. Ok, bora lá. Ok, pessoal, o episódio já está a ficar grande, por isso a gente, olha que tenho energia cheia. Vou só gravar aqui e vamos ficar por aqui. Já sabemos que amanhã é ir direto lá a outros imbras lá do outro lado, é ir direto a outros imbras lá do outro lado, informá-lo, para depois continuarmos aqui isto. Mas eu já não vou lá agora, senão o episódio fica muito grande, por isso, pessoal, vamos chegar então por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram, já sabem, likezinho de apoio, ok, comenta e partilha, subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito, passa também na descrição do vídeo para teres acesso aos links dos canais parceiros e já agora ao link para quem quiser dar algum donativo, livre para dar, quem quiser, claro que não é obrigatório, se ninguém quiser dar nada, ninguém dê nada, mas caía sempre bem, pelo menos para mim, um donativozinho pelo trabalho, se vocês gostam do meu trabalho, pronto, fica só a informação, ok, pessoal, entretanto, voltamos amanhã, vamos começar daqui, diretos lá a outro, que agora não me lembro o nome dele, na outra safe house do outro lado e vamos continuar aqui o capítulo 7, ok, pessoal, até amanhã então, fiquem bem e fui! Tchau!